Como cocriar mesmo diante da crise, da insegurança e da incerteza? Tudo aquilo que pudesse nos ajudar a aumentar a frequência e mesmo diante da dúvida, da insegurança e da incerteza, continuar cocriando os nossos sonhos. Então, como cocriar a vida dos sonhos? Eu acho que o mais importante saber como é saber o que me impede, porque quando eu tornar consciente aquilo que me impede, cocriar os meus sonhos passa a ser por campo ressonante, por energia, simplesmente pelo fato de acordar e estar vivo. Então, primeiro vamos compreender o que é cocriação. A gente fala cocriação porque nós não criamos sozinhos, nós não estamos criando a nossa realidade sozinhos, nós somos coautores, né? Coautores significa, é como se você fosse um coautor do meu livro. Se você é um coautor do meu livro, significa que você escreveu o livro junto comigo, né? Existe um autor e um coautor, escreveram juntos. Cocriação é a mesma coisa. Cocriação você escreve a tua vida junto com o Criador. Então, por isso que você não é o Criador, né? Você é o cocriador, você é o coautor da tua vida. Deus é o Criador, ou o teu Deus, ou a fonte é o Criador, o Criador de tudo que é a fonte criadora. O vácuo quântico. Então, ele é o Criador, né? E a partir do momento que ele é o Criador, você é o cocriador, o coautor da tua vida. Vocês estão escrevendo juntos a história da tua vida. Então, por isso que se chama, é por isso que nós chamamos de cocriação. E diante desse entendimento, nós passamos a desejar, a pensar. Então, todo o início da mudança da nossa realidade, o start inicial, é o pensamento. Então, a partir do nosso pensamento, eu mudo a minha realidade. Porém, o meu pensamento, ele não tem poder de mudar a minha realidade. Olha que paradoxo que a gente vai falar. Toda mudança da minha vida inicia e depende do meu pensamento. Eu só posso mudar a minha vida a partir do meu pensamento. Porém, o meu pensamento não tem poder de mudar a minha vida. Uau! Essa é uma frase. Por quê? O pensamento, ele é o primeiro estágio do nível de consciência. O pensamento é o primeiro estágio. É ele que dá a forma. Ele é o start inicial de tudo. Então, o nosso primeiro estágio mental. O primeiro estágio é pensamento. Então, eu preciso, para mudar algo na minha vida, para mudar as coisas que estão acontecendo, eu preciso modificar primeiro o meu pensamento. O meu pensamento, aqui, nesse estágio que eu vou ensinar rapidamente, nós vamos classificar ele em dois fatores. Nós temos um pensamento pensado. Olha que interessante. O pensamento pensado e o pensamento falado. Então, olha só que interessante. Esse é um estágio da mente. É o primeiro estágio do meu nível de consciência para cocriar a minha realidade. Então, eu começo a modificação do meu pensamento e eu tenho dois fatores que são determinantes. Ele é um pensamento falado e um pensamento pensado. O que é o meu pensamento pensado? Meu pensamento pensado é quando eu faço assim. E aqui eu estou pensando. Eu estou pensando, ouvindo o que eu estou falando, que é o segundo estágio. Como que inicio o processo da mudança da minha vida? Pelo meu pensamento. E eu vou classificar ele em dois fatores, tá? O fator daquilo que eu estou pensando, né? Então, eu estou aqui pensando numa situação específica e, ao mesmo tempo, eu estou ouvindo e falando com esse pensamento. Eu estou lá como se eu estivesse falando com a minha alma, com o meu espírito, comigo mesma. Eu estou falando com o meu eu, com a minha versão, né? O meu eu holográfico. Então, ali que eu inicio a mudança. Vamos para o segundo estágio. O segundo estágio para mudar a minha realidade é o meu sentimento. Então, eu tenho o principal de todos, né? Eu não tenho como sentir e mudar a minha realidade se eu não tiver um pensamento. Então, o mais importante, o primeiro estágio é o pensamento. Embora ele seja o mais importante, ele é o primeiro estágio, ele não tem poder nenhum de mudar a minha realidade. E isso já é um bingo incrível. Então, o segundo é o sentimento. E o sentimento, ele é o segundo estágio da mudança da minha realidade, ou seja, da minha vida no mundo lá fora. Então, o sentimento é quando eu estou pensando em algo e eu, então, perceberam como ele está interligado? Então, eu só consigo sentir aquilo que eu estou pensando. Eu só consigo sentir o que eu estou pensando. Eu não consigo fazer diferente. Eu estou sentindo o quê? Que vem da onde? Que vem de que significado? De que percepção? Então, o meu sentimento, ele é programado pelo meu pensamento. Entenderam por que eu tenho que mudar primeiro o pensamento? O meu sentimento é programado pelo meu pensamento. Então, teoricamente, a gente volta para o princípio. Eu preciso modificar o meu pensamento. O nosso sentimento, ele é programado a partir do meu pensamento. Então, vamos fazer um download mental aqui. Se o meu pensamento é de pessimismo, ele é de medo. Qual vai ser o meu sentimento? O meu sentimento, automaticamente, ele vai ser também de medo, porque vai estar influenciando. Então, nós estamos falando do nível de consciência de pessoas que são vítimas. Então, nós temos uma escala de evolução dentro do despertar da consciência humana. E o primeiro estágio, ou seja, o primeiro nível do despertar é a vitimização. Então, digamos que quase todos vocês estão aqui no nível de vítima. Então, é como se eu estivesse falando com todos vocês dentro de um nível de vítima. Por quê? Porque se vocês estão com problemas na vida de vocês, estão com problema no relacionamento, estão com problema com dinheiro, estão com problemas com a carreira de vocês, eu não tenho nenhuma dúvida que o nível de consciência, nesse momento, é vítima. Não tem nada de desperto, não tem nada de espiritualizado. Por quê? Porque o desperto é o segundo nível. O segundo nível já é um outro comportamento, mas vamos chegar lá. Então, claro que alguém pode estar aqui me assistindo num nível de desperto, que são os níveis que a gente vai... O nível de co-criador, não é nem o desperto, é o co-criador. E aí nós temos o nosso sentimento, que ele vai estar 99% das vezes, 99% das vezes, 99%, ele vai estar alinhado com o nosso pensamento. E esse 1%, Elaine, é o quê? Esse 1% é o comportamento consciente. É quando você... Olha só que interessante. Quanto você utiliza da sua capacidade consciente? 5%. É apenas uma metáfora. Você pensa em riqueza, mas você sente pobreza. Entenderam? Então, o quê que acontece? Quando que ele está, o meu sentimento, não está alinhado? Então, normalmente, o meu sentimento, ele é alinhado com o meu pensamento. Só que, gente, nós temos um grande download pra fazer aqui. Nós temos um grande código aqui nesse momento. Um código mental pra destravar. Que é o seguinte. Você quer dinheiro, né? Você quer prosperidade. E você está sentindo aquilo, não aquilo, não a prosperidade que você quer. Esse é o 1% consciente. Esse é a pessoa que consegue pensar em riqueza e sentir, é esse 1%. A maioria vai fazer o seguinte. Ela está pensando em riqueza, mas ela está sentindo pobreza. Por quê? Porque o sentimento está sendo codificado, está sendo programado pelo inconsciente. Entenderam? Então, o nosso inconsciente, ele projeta, ele projeta as nossas emoções ocultas. E é por isso que aqui já entra milhões de sabotadores. Então, o meu sentimento não acompanha o meu pensamento consciente. Então, a maioria das pessoas estão aqui em desalinhamento. Eu estou desalinhada. Se o meu pensamento, o meu sentimento está espelhando as minhas crenças inconscientes e é sobre elas que ele está vibrando. Se o meu pensamento que é uma coisa e o meu sentimento que é outra. O que acontece comigo? Pra que lado que eu estou indo? Quem que é o mais forte? Para um lado e para o outro? O que acontece comigo então? O que vai acontecer? Quem que é mais forte aqui? E os dois se anulam. Uau! Os dois se anulam. Os dois vão se anular. Porque eu tenho duas forças contrárias. Nesse momento elas se anulam. E se elas se anularam, o que acontece com a minha vida? O caos, a desordem. Mas o caos, a desordem foram criadas, cocriadas a partir do quê? Da maior força que eu tenho, que é o sentimento. Mas na verdade a força se anula. Por quê? Porque eles estão brigando. Enquanto eles estão brigando, eles estão congelados. Eles estão colapsados. Quando você olha para o teu sonho com ansiedade, você paralisa o sonho. Você paralisa o decaimento atômico do átomo. Então o teu sonho ele fica paralisado, congelado. Esperando você decidir qual é o teu próximo passo. Esperando a decisão. Mas quando você decide, ele não se mexe. Por quê? Porque ele não sabe se você quer realmente aquilo. Ele quer ter certeza. Meu Deus do céu, que incrível. Mais um código que você destravou de um milhão. Por que a repetição? Por que você tem que fazer de novo, de novo, de novo e de novo? Porque ele quer ser convencido que você realmente agora decidiu e está certo. Ele não quer alguém indeciso, alguém bipolar quântico. Que agora quer depois não quer, quer e não quer. Enquanto você fica nesse quer e não quer, ele não fica ali de palhaço esperando. Ele para, ele fica ali assim. Imagina ele assim para você, ó. Tá, e aí? A hora que você para de palhaçada aí, de brincadeirinha, de vitiminha. Agora quer, não quero, confio, não confio. Sou um perdedor, sou um sucesso. Quero, não quero. Consigo, não consigo. Eu mereço, não mereço. Enquanto você fica na historinha. Ele está de braços cruzados. Porque ele não vai ficar andando para lá e para cá. Ele fica ali, tá bom, ó. Ó, 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 tu aí? Ó, tu aí, seu depressivo? Quando você decidir o que você quer da vida, você fala aqui comigo porque eu não tenho tempo para perder com você. Uma metáfora seria isso. Então, fica congelado. Mas nesse congelamento, você fica entre o inferno, o céu e o inferno. Fica no caos. A gente chama de desordem. Então, tudo isso é o alinhamento. E aí, nós temos o nosso terceiro estágio. O nosso terceiro estágio rumo à cocriação da realidade é as palavras. Elas vão influenciar no teu processo de cocriação. Por quê? Porque as nossas palavras contêm vibração. E elas também determinam aquilo que vamos sentir, aquilo que vamos pensar. Então, se pensar e sentir são estágios da cocriação da realidade, Então, as minhas palavras, elas também influenciam na programação. Então, eu preciso, muitas vezes, eu estou pensando em prosperidade. Então, minha mente está lá pensando, eu sou próspero. O meu pensamento deveria, o meu sentimento deveria estar sentindo prosperidade. Mas ele está sendo decodificado pelas minhas crenças, pelos meus medos. Porque a frequência é maior. E muitas vezes, eu estou pensando em prosperidade. Porém, eu estou falando em escassez. Então, eu estou pensando, eu sou rico, mas eu estou condenando os ricos. Essa é a parte mais linda. Quando você quer ter prosperidade, mas você fala mal de quem tem dinheiro, você está dizendo para o universo, pelo amor de Deus, me livre disso. Pelo amor de Deus, que me livre e guarde, me livre disso, porque eu não quero ter isso. Inconscientemente, você repele a riqueza, você repele a prosperidade. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Então, você tem o pensamento, o sentimento, as palavras e o comportamento. Não adianta você querer dinheiro e se comportar. Você está se comportando com escassez, um comportamento de falta, de pobreza. Então, ali existe o desalinhamento também. Então, significa que para cocriar a realidade, você precisa estar alinhado. Pensando, sentindo, falando e se comportando. Eu vou dar uma forma para vocês, de vocês, hoje à noite, exercitarem o alinhamento. Para você poder fazer o alinhamento, eu vou te dar um código. Um código que vai te ajudar, que é... Seria divertido. Então, você vai pensar o seguinte, seria divertido ter uma casa dos sonhos? Como seria divertido? Não seria divertido ter isso? Uau, seria. Seria divertido. Ou então, não seria divertido? Nesse código, você pode colocar a palavra não. Ó, por que você não vai ficar pensando no sonho, no eu quero, no eu sou? Porque você não tem conhecimento suficiente para isso. Você teria que estar em uma aula. Então, se você fala, eu quero, eu quero um carro, tem frequência de falta, frequência de escassez. Não dá. Então, qual técnica mais rápida e fácil? E se você ficar dizendo, eu sou rico, a mente vai dizer, ha, 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 que é um pobre coitado. Não vai adiantar nada também. Então, você vai brincar de, seria divertido. Bom, então, você vai pensar, seria divertido ter o carro dos sonhos? Como seria? Aí você fica pensando, hum, aí você começa a sentir. E aí você começa a falar, uau, é legal. E aí você vai perceber o teu comportamento. Por que a gente vai usar o seria divertido? Porque o seria divertido é uma brincadeira mental. A mente não vai resistir. Porque você está brincando. Não seria divertido, Elaine, você ter um jatinho particular? Deixa eu ver como seria. Uau, que incrível demais. Percebeu que não há resistência? Então, você vai utilizar essa ferramenta para conseguir fazer o teu alinhamento e brincar disso hoje à noite. Tá? Não seria divertido? Tchau, 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 tchau.